Terminou a pouco a transmissão da Gamescom, a Gamescom pessoal que é o evento começou recentemente, vai agora até o finalzinho de agosto, teve uma transmissão meio semelhante com a E3, com apresentação de novos jogos, novos trailers e coisas do tipo, foi um evento até que ok, tiveram algumas gameplays interessantes e teve um jogo em especial que foi anunciado que eu acho que ninguém tinha ideia que esse jogo iria aparecer E assim pessoal, ele chamou muito a minha atenção, eu precisava trazer este jogo aqui para o canal, mostrar para vocês esse trailer, essa gameplay, porque realmente é um jogo que parece estar muito promissor galera, um jogo chamado Where Wins Meet Bom, vamos ver aqui qual é que é do game, ele tem um nome meio trava-língua aí né, mas pessoal o jogo realmente está muito, muito legal, pelo trailer pelo menos o jogo está assim, muito louco Pesquisei, não tem muitas informações ainda sobre o estúdio, sobre data, sobre plataformas, não dá para saber nada disso né, quando ele vai ser lançado, para qual plataforma, mas aparentemente pessoal é um jogo chinês Olha isso velho, vamos ver, eu vou rever aqui com vocês esse trailer, porque meu, está muito doido E a trilha sonora do trailer está insana, está muito boa, vão sentindo galera, vão sentindo Ele tem umas semelhanças né, com uma parada mais Souls-like, com Assassin's Creed, com Ghost of Tsushima O pessoal está brincando né, o Ghost of Tsushima, o pessoal estava brincando com o nome do jogo Meu, muito doido galera, muito doido mesmo E aparentemente pessoal, todo esse trailer que vocês estão vendo agora, é tudo em game tá, o que vocês estão vendo aí Parece que está no motor gráfico do jogo né Vamos ver se no final do trailer, diz qual motor gráfico eles estão usando Aí tipo, quando eu vi essa cena, eu falei, o Ghost of Tsushima E aí começa galera, gameplay de fato tá Só uma pausa aqui rapidinho, vocês podem estar falando, o Poco Luz, está meio feio os gráficos Pessoal, lembra que isso aqui é uma transmissão tá, então é um vídeo, foi gravado de uma transmissão, foi reupada no canal Eu estou gravando, vou dar outro render no vídeo, então tudo isso faz com o vídeo, vá perdendo qualidade Eu não achei o vídeo ainda no canal deles ou algo do tipo, para mostrar a qualidade legal né Então essa pegada é meu Assassin's Creed escalando ó Dá para ver que o jogo vai ter várias estações diferentes né Tem meio que um bate sinal, anda na água tá meu amigo Olha a movimentação desse jogo, que da hora, véi Olha isso, véi Ó Tá vendo, o jogo é bem frenético, tem combate meio Nioh né mano Ó, esquiva perfeita, deu um slow motion Aí começa as doideiras né, espada caindo do céu Portal se abrindo Tá lá, eu não sei pessoal, se isso aqui é uma série chinesa, se tem alguma coisa por trás Geralmente obras chinesas são inspiradas em literaturas né Mas meu, o jogo tá muito doido véi Olha isso Dá para ver o suor no rosto né, óbvio que o jogo não tá primor gráfico, mas tá bonito Viu que tá bonito Infelizmente aqui no final a gente não tem nada né, de tipo, indicando plataforma, indicando data, estúdio, nada galera Simplesmente o jogo foi lá, eles pegaram, soltaram esse trailer gameplay Mas assim, para mim pelo menos pessoal, tá muito, 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 muito interessante tá Eu gostei demais do que eu vi aqui, eu gostei demais mesmo Essa parte aqui né, tipo, escalando Eu acho que a parte da gameplay em si Parece que tá bem refinada Né, o game não tá um primor gráfico, eu sei disso Né, para mim pelo menos é um jogo plausível de tá numa geração antiga Num PS4, num Xbox One É claro que hoje em dia a tendência é que os jogos não saem mais para essas plataformas Mas gráfico não é tudo né pessoal Você pode até pegar o Neo aí Que não é um jogo que não tem gráficos maravilhosos E é um excelente jogo Mas a parte do game em si eu achei muito legal, tá Aparentemente o jogo Eu queria entender o que foi isso que ele fez né Tipo, ele fica ali Segurando um botão Como se ele estivesse espionando algo né Mas o que eu ia dizer é o seguinte O jogo aparentemente vai ter tipo, itens diferentes que você pode pegar né Ou talvez até mesmo, é, customização de personagem Porque nota que aqui o nosso personagem tá meio cabeludo Com uma roupa vermelha E mais pra frente ele tem roupas diferentes né Tá vendo Mas que surpresa legal esse jogo mano Óbvio pessoal né Se ele for bem feito, bem trabalhado E eles lançarem de fato o jogo Eu acho que a gente pode ter aqui uma surpresa muito grande E aparentemente ele é um jogo chinês né Ó, tá vendo a roupa aqui tá diferente E eu não sei se é um jogo inspirado em alguma obra Chinesa né Como por exemplo Black Meep Fukong Que tem uma literatura por trás Que tem livros e coisas tipo Que explicam né De onde vem o jogo Pra onde ele vai Mas eu achei Tipo, o trailer tá muito legal Pra mim com certeza Foi um dos grandes anúncios ali Da Gamescom E pra mim assim Do que eu não conhecia Do que eu vi Pra mim é uma das grandes surpresas do ano Em termos de anúncio tá De jogos que eu vejo e falo Opa, isso aqui me chamou muita atenção Né, a gente sabe que tem o O'Long também Que é um jogo feito pela Team Ninja Já é um jogo mais consagrado Me lembrou muito uma pegada também Meio Nioh sabe Com Assassin's Creed Uma pegadinha Souls-like Tem uma remete ali um pouco pra mim Ao Onimusha né Principalmente o 3 Mas eu curti muito Do que eu vi desse jogo Pessoal Acho que o O Airwindsmit né Que é o nome do jogo Pode ter muito a acrescentar Pode ser um jogo muito legal É uma pena que as informações Elas sejam tão Superficiais né Dá até um medo assim De você olhar pro jogo E falar Pô, vai ser lançado Porque não tem nada Tipo, não tem data Não tem plataforma Não tem nem o estúdio Certamente Agora que o jogo apareceu e tal Vão surgir né Nome de estúdio Desenvolvedores E coisas do tipo Mas realmente pessoal É um jogo muito bonito E eu acho que realmente aqui né Quando você olha Por mais que seja mais bonito Que o restante Eu acho que essa cutscene Ela tá no motor gráfico tá No motor gráfico do jogo Eu imagino pelo menos Porque você vê que não é uma cena Tipo, aquela cena Pré-hiderizadona né Que você nota Que é muito visível E o jogo parece que também Vai ter vários É, climas né Mostra neve Mostra sol Mostra chuva Mostra floresta Mostra né Uma vila Acho um game bem legal A gente não tem nem ideia Da trama Mas tá aí pessoal Novo jogo Mostrado aí Na Gamescom Eu tô animado Com certeza Quando ele for lançado Quando saírem informações Eu vou trazer pra vocês Aqui no canal Mas eu queria compartilhar com vocês Porque realmente foi um jogo Que chamou muito a minha atenção agora O que vocês acharam? Vocês curtiram? Comenta aqui embaixo No campo dos comentários Se vocês ficaram interessados Pra jogar o jogo Obviamente Vamos torcer Pra que ele seja lançado Mas parece pessoal Que pode ser sim Um RPG de mundo aberto Muito, muito promissor Que nós temos aqui em mãos tá O nosso querido aí O Where Wins Meet Ok? Pessoal é isso Quero saber muito A pena de vocês Se você curtiu o vídeo Quer dar aquela forcinha Com o like Com o gostei Eu agradeço demais Se você não tá inscrito no canal E quiser se inscrever Também será muito bem-vindo por aqui Belezinha? É isso aí Um forte abraço A gente se vê no próximo vídeo Valeu Falou E sia